Se você sonha em empreender ou já é um empreendedor, com certeza já ouviu falar que você precisa ter uma vida equilibrada, que não pode dedicar seu tempo apenas ao trabalho, precisa da atenção aos filhos, sua família, ter uma vida social, cuidar da sua saúde e por aí vai. Eu sou Altair Alves, o contador de sonhos e nesse vídeo irei falar que as coisas não são bem assim como te falam. Antes, deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Quando você começa a empreender, existe uma grande mudança de cultura de vida, pelo menos comigo foi assim, filho de uma doméstica, de um pedreiro, nunca falamos na família de ter um negócio próprio, acredito que até hoje sou um dos poucos empreendedores da família. Quando resolvi mudar esse cenário, todos ficaram perplexos, como você vai largar um emprego seguro em uma grande empresa para tentar a sorte em um negócio que não tem garantias que vai dar certo. Não sabia responder naquele momento, quando dentro de mim tinha a fé que daria certo. Mas vamos falar do equilíbrio da vida do empreendedor. Quando você começa um negócio, falta dinheiro, tempo, pessoas, mas você precisa avançar. Mas até então, as pessoas que estão ao seu lado não são empreendedoras e têm outros propósitos que não comparam ao seu. Com o passar do tempo, você percebe que a energia colocada no seu negócio precisa ser bem maior do que você estava acostumado no antigo trabalho. Seus amigos, vendo a sua dedicação, começam a falar. Você está trabalhando muito, precisa diminuir o ritmo. Olha sua família, seus filhos. A vida passa rápido, depois morre e fica tudo aí. Você precisa buscar o equilíbrio. Irei te dizer algo que pode te chocar, mas que se nesse momento você buscar o equilíbrio, infelizmente você vai ficar na média e não vai conseguir alcançar o sucesso do seu negócio. Terá apenas um resultado medíocre em todas as partes. Ninguém consegue ter resultado e ser o melhor em algo se não tiver foco. Mas Altair, você está me dizendo que devo abandonar tudo para focar no meu negócio? Claro que não. Sua saúde é importante, sua família, seus amigos e a vida vai passar rápido e precisa equilibrar. Estou te falando que por um tempo precisa colocar um foco no seu negócio para ele poder crescer e depois, sendo uma empresa autogerenciável, você dedicar mais tempo às outras prioridades da sua vida. Primeira pergunta que deve fazer. Meu negócio tem um propósito? Está alinhado à minha missão de vida? Vai ajudar outras pessoas? Isso ajuda você a dar um sentido por essa busca e dedicação. Tem muita gente que tem a crença que o dinheiro não é importante. Ele só deixa de ser importante quando você tem muito e vai se preocupar com outras coisas. Você é a média das 5 pessoas que mais você convive. Procure andar também com pessoas empreendedoras, pois elas entenderão seu sonho e irão compartilhar da visão. Pense nisso, você tem um sonho e para alcançá-lo vai precisar de foco e de dedicação. Compartilhe esse vídeo e ajude a divulgar para outros empreendedores. Um forte abraço do seu amigo Altair Alves, o contador de sonhos. Um forte abraço do seu amigo Altair Alves, o contador de sonho e irão aliança. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto